Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova, Shiryu Meg aqui, e hoje vamos falar sobre qual emulador eu uso, como que eu faço para emular o jogo, porque muitas vezes as pessoas me perguntam isso e eu estou sempre respondendo as mesmas coisas, então decidi gravar esse vídeo. Tem um aqui já no canal, mas já está basicamente desatualizado, porque eu nem uso mais aquele moldador e a forma de configurar também é diferente, a forma de instalar também é diferente, então estou fazendo aqui essa atualização para quem quiser emular dentro do jogo. Então, dito isso, coisas importantes para você saber. Primeiro, não é proibido emular, não é, não tem nada que a equipe do Supermeca, o NetEase, em relação ao Supermeca, diga que é proibido emular, muito pelo contrário, antigamente eles incentivavam o pessoal a emular. Antes de ter a versão da Steam, eles falavam, ó, seu celular não consegue rodar Supermeca, instala o emulador para você conseguir jogar com a gente, emular é super bacana, então eles recomendavam o Bluestech para emular Supermeca, mas isso tem bastante tempo, tá ligado? Mas hoje em dia, não tem nada que eles falam que é proibido emular, eles também não falam que é permitido, sabe? Não tem nada que falam que pode, mas também tem nada que não pode, sabe? Eles só não falam nada a respeito. A única coisa que eles falam que é expressamente proibido é hackers, e ninguém gosta de hackers, se você vê algum hacker, denunciem, porque eles estão banindo a galera, tá ligado? E dando uma penalizada legal, não só em hackers, mas também com fast-in-up. Teen-up, vamos dizer assim, é essa prática de você, tipo assim, tá jogando solo e se junta com outra pessoa para matar alguém, sabe? Ou se você tá jogando squad e você se junta com outra squad para matar alguém, isso é proibido e eles também não gostam desse tipo de prática. Então, é um lab permitido, e é isso. Outra coisa importante é, se você tá jogando na Steam e você quiser ir para mobile, você tem que começar do zero. Você não pode levar sua conta da Steam para o mobile, mesma coisa que você não pode levar sua conta do mobile para Steam. São dois servidores diferentes, são duas coisas diferentes, beleza? Outra coisa muito importante que eu já tava esquecendo de falar, o jogo na Steam é muito mais otimizado do que no mobile. Tipo, é muito mais, o jogo roda muito mais liso do que no mobile, é infinitamente, não infinitamente melhor, mas é melhor. Aí você se pergunta, porra, então por que tu emula, Shiryu? Se é tão bom assim, por que você emula? Porque a Steam tá basicamente morta, não tem quase nenhum player na Steam, os melhores jogadores de uma forma geral estão no mobile, porque tem jogadores da Steam que também emulam e jogam no mobile, então não tem muito o que dizer em relação a isso, sabe? Eu acho muito desanimador você entrar na Steam e você só jogar contra bot. Ou jogadores, vamos dizer assim, de primeira viagem, que entraram de curiosidade no jogo e amanhã mesmo, daqui a 10 minutos, já vão desinstalar. Então, na maioria das vezes, não é uma regra, mas boa parte do tempo quando você entra na Steam, você vai enfrentar bot e jogadores muito casuais, que entraram no jogo para saber qual é e nunca mais vão voltar para o jogo, tá ligado? Então, é muito ruim, eu sinto que eu tô perdendo meu tempo jogando na Steam. E é por isso, essa é a maior razão para que eu emulo, beleza? É, é isso, é a maior razão para que eu emulo. Agora, outra coisa também, que tem muita gente que fala, ah, jogar no teclado e mouse no emulador é atrapaça, não sei o que lá, é pá. Ah, cara, eu conheço muita gente que joga no mobile, eu mesmo, quando jogava no mobile direto, eu emulava teclado e mouse no celular, tá ligado? Tem gente que faz isso com controle, tem gente que faz isso com vários outros dispositivos, a pessoa joga num dispositivo que se sente mais confortável. Tem gente que joga no dedo, né? Tipo, 3 dedos, 4 dedos, 8 dedos, não tenho habilidades para isso, mas tem gente que joga assim e joga muito bem. Eu acho que é muito também questão de adaptação e tudo mais, conseguir criar uma rua de boa que você quiser se adaptar, questão de sensibilidade e tudo mais, beleza? Então, é isso. Agora vamos falar no que interessa, que é o vídeo. Primeiramente, o emulador que eu uso o LDR Player 9, 9 aqui é a versão, você vem aqui no Google e digita LDR Player 9, é esse segundo link aqui, me lembrem de botar na descrição, se eu, por acaso, esqueci, é pt.lderplayer.net, aí você vai entrar aqui, vai clicar, assim que ele entra, ele vai entrar aqui nessa página, tá ligado? Se por acaso não entrar, você clica aqui no LDR Player 9 e ele vai vir para essa página principal, aí você clica aqui para dar download, ele vai dar o download, aí você clica lá no íconezinho do arquivo que você baixou, instala, normal, sem nenhum mistério, e depois que instalar, você entra aqui nesse menu. Já vou avisando que é a primeira vez que a gente instala esse jogo, instala esse jogo não, instala esse simulador, ele demora bastante para abrir, tipo, demora muito, a primeira vez demora pra cacete. Então, eu estou avisando que se você sentir essa demora, é normal, tá ligado? É normal, vai fazer outra coisa, deixa o computador parado, se não, sei lá, vai estudar, lê um livro, mas deixa o emulador instalando e carregando, que a primeira vez realmente demora. Instalou? Bonitinho? Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em Check for Updates e ver se tem alguma atualização pendente, né? Se você instalou a primeira vez, provavelmente não vai ter, mas é bom ter, tipo assim, uma certa prática de, vez em quando, você vem aqui em Check for Updates para ver se tem alguma atualização nova. No caso, no meu tem, mas eu não vou atualizar agora, né? Mas só vir aqui e clicar Update Now, beleza? Que você vai conseguir instalar. Configuração do emulador. Você vai vir aqui também, nessas três barrinhas, que vai vir em Settings, e vai colocar a configuração que você achar melhor para você, que atende aí a sua máquina ou da maneira que você gosta de jogar. Beleza? Eu estou jogando com a configuração padrão do emulador. Pelo menos eu não lembro se eu fiz alguma alteração. Eu acho que não. Na verdade, eu fiz alteração sim. Em questão de testes, eu botei CPU no máximo, que é 6, e botei a memória aqui também no máximo. E quando eu coloco a CPU no máximo e a memória no máximo, o emulador tende a travar mais do que as configurações recomendadas. Agora você me pergunta, porra, Shrio, meu computador, só um exemplo, meu computador tem 12 núcleos e tem 50 de memória RAM. Eu não posso colocar não. Não pode. É porque é como se você estivesse emulando um aparelho normal, sabe? Um aparelho real. Então você não consegue criar esses tipos de especificações. Porque você está emulando alguma coisa que, teoricamente, existe. O meu computador, ele tem 8 núcleos e 32 GB de RAM. E eu não posso colocar aqui. Eu só posso colocar o máximo que esse programa permite. Então eu não posso colocar nada muito absurdo. Tá ligado? Então a gente meio que fica limitado a isso. Então, quando você for instalar, copia aqui essas configurações. Tira um print, pausa o vídeo, não sei. E deixa da forma que está aqui. Se você quiser colocar alguma configuração maior para testar, testa aí. De repente roda muito bem, de repente não. Mas questão de testes aqui. Esse é um emulador bem leve, porque ele não pede configuração de placa de vídeo. Então ele é bem de boa. Aí você pode vir aqui para dar uma olhada nos modelos que você tem. E tal, game settings. Eu botei o FPS em 60 FPS aqui. Mas de repente você pode colocar outro valor. Sabe? Eu deixei o valor padrão, 60. É isso. Tá de boa. O resto tá aqui tudo padrãozinho. Tô passando aqui só para vocês verem. E é isso. Depois de fazer alguma alteração, bota saving settings. Beleza? Show. Suave. Sem mistérios. Dito isso, você vem aqui na Play Store, bota o nome Super Mecha Champions aqui, clica e instala o jogo. O jogo agora, na data de hoje, que eu tô gravando dia 9 de janeiro de 2023, ele tá com atualização pendente na Play Store e ele também tá com atualização pendente dentro da Steam. Então, antes de abrir o jogo, vai aqui na Play Store e atualiza o jogo. E se você for ajuda na Steam, atualiza a Steam e atualiza o jogo antes de entrar no jogo na Steam. Beleza? Aquela pré-atualização que tem. Porque ele tá aqui com algumas atualizações pendentes e muito provavelmente é do Mecha Novo, do Coelhinho, né? O Moon Rabbits. Muito provavelmente é isso. Mas, de qualquer forma, essa prática de vir de vez em quando, vir aqui na Play Store e ver se o jogo precisa de atualização dentro da Play Store é importante. Porque às vezes tem atualização aqui dentro e não é avisado em lugar nenhum. Não avisam em mídias oficiais e nem dentro do jogo. A gente que tem que procurar essa atualização se não tiver atualização automática. Que eu tirei a atualização automática do... De tudo meu, eu tirei a atualização automática. Beleza? Então, você vai vir aqui, vai instalar, vai atualizar, se precisar atualizar o jogo. E vai entrar no jogo. O meu jogo aqui já está aberto. Deixa eu fechar isso aqui. E vamos entrar aqui no... No modo treinamento. Belezura? E aqui, a gente vai começar a atualizar algumas coisas aqui dentro. Belezinha? Passou uma moto bolada. Agora, a gente vai vir aqui para mostrar como configurar os controles. Beleza? Eu só vim para cá, ficar um pouco mais afastado. Que, assim... Eu não tenho nada para reclamar de simuladores. Todos os que eu usei de novo, esse é o melhor. Ele é mais leve, é muito bom. Ele praticamente não trava. Tipo assim, ele trava. Mas, em todas as configurações que eu testei, em todos os emuladores também que eu testei, ele é o que menos trava. Sabe? É um travamento bem suportável. E como configurar aqui? Primeiramente, é aqui. Deixa eu só reduzir esse menuzinho aqui. Que vai estar um menuzinho de controle, de seu perfil. Eu não estou logado, mas tem como você criar uma conta para ficar logado. Aí você vem aqui nessas três setinhas aqui. Clica aqui. Aí você vai clicar nesse tecladinho que é o Keyboard Mapping. Você vai clicar. E essa é basicamente a build, a HUD, que eu estou usando. A única coisa ruim desse emulador é que a gente não pode repetir alguma tecla que a gente está usando. Vamos dar um exemplo aqui. Eu já tenho um H aqui configurado, beleza? Se eu apertar aqui, vai dizer que eu já tenho um H duplicado e eu não posso usar. Está vendo? Não posso usar teclas repetidas. Isso é a única coisa ruim, porque tem algumas coisas aqui dentro do jogo que eu acho importante estar no mesmo botão. Então, o BlueStack dava essa opção para a gente. Esse aqui, infelizmente, não dá. Mas a gente pode suprir isso dependendo da nossa necessidade e só modificar aqui a HUD. Está ligado? Aí é bom, na hora que a gente for configurar o controle do jogo, configurar junto com essa HUDzinha aqui que a gente vai ver. Onde está cada botão, onde está cada coisa. Se a gente quiser botar, se a gente quiser tirar e tudo mais. Então, aqui a gente consegue visualizar melhor para deixar do jeito que a gente gosta, beleza? Aqui do Mecha e tudo mais. E essa HUD aqui que eu estou usando de teclado está muito boa para mim. Tem uma coisa ou outra que eu ainda vou, vamos dizer assim, acrescentar. Mas, no geral, está muito bom. Acrescentar porque, tipo assim, eu quero usar melhor emoji, marcação de mapa e tudo mais. Aqui tem essa opção, mas eu ainda preciso configurar melhor. Então, vou deixar aí para vocês desbravarem. Mas, configuração padrão do emulador é basicamente essa, beleza? Que eu uso agora. Só falando rápido. Questão de movimentação. É só apertar aqui, está ligado? Isso aqui é de movimento. Deixa eu tirar. Deixa eu sair e voltar para manter a configuração. Esse daqui é de tiro. A de tiro já fica, vamos dizer assim, focado no botão esquerdo do mouse. Não tem como tirar. É padrão, o botão esquerdo do mouse. Mas, é importante botar isso aqui, né? Que vai ficar o botão direito do mouse. E vai ter que colocar esse aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui é que vai controlar o seu mouse, tá ligado? E aí, eu recomendo deixar aqui no meio da tela, do mesmo jeito que eu estou fazendo. Que esse aqui vai controlar o seu mouse. Questão de movimentação, rotação e tudo mais. E aqui a gente pode controlar também a sensibilidade. Do jeito que vocês acharem melhor, tá ligado? Eu não vou salvar, vou deixar aqui. Mas, só questão de exemplo. E aqui, o botão que a gente vai colocar aqui, é algum botão que a gente consiga ativar e desativar a seta do mouse. Porque aqui, deixa eu voltar pra cá, pra mostrar pra vocês. Aqui, tá aparecendo a seta do meu mouse. Correto? Mas, se eu apertar aqui o botão que eu deixei ali configurado, a seta do mouse vai aparecer e desaparecer. Quando ela não tá aparecendo, eu consigo controlar melhor a câmera, né? Mas, se eu tiver apertado aqui, ó, não consigo mexer. O mouse fica aqui aparecendo e eu não consigo mexer. Beleza? Resumidamente, é basicamente essa configuração padrão pra você conseguir configurar. Eu deixei isso daqui, que é um olhinho. O olhinho é bagulho de câmera livre. A gente aperta aqui, que é como se estivesse controlando a câmera, tá ligado? Aperta o alt, ali, o olhinho, e só controla aqui. Fica travado no boneco. Posso fazer outras coisas ali, enquanto tô aqui segurando o olhinho. É muito bom essa função também. Então, basicamente, só copia e cola isso aqui. Se você tiver alguma ideia melhor pra você jogar mais confortável, faz de que você achar melhor. Mas, essa daqui é o que eu tô curtindo. Depois de você ter feito todas as suas configurações, você vai vir aqui embaixo e clicar Saving Map. Se você tiver dificuldade de gravar os botões, assim, a primeira vez, você pode botar aqui Show Decay Map Prompt. Que aqui vai ficar aparecendo o que cada botão faz aqui. Pequenininho aqui, mas aparece. Que aí você não fica perdido, né? Fica aí aparecendo pra você saber lembrar, né? Mas, tipo, como se fosse um lembrete. Aí você pode apertar aqui de novo pra tirar. Só vim aqui, ó. Pá. Tão, 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 tão. Tirou. Beleza? Ou, senão, você também pode apertar F12 pra vir aqui direto nessa função pra você ver. Belezinha? Então, sei lá. Acho que é isso. Não tem muito mistério pra configurar esse emulador. É bem simples e prático, leve. Não tem mais nada pra dizer. Beijos. Curta, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Beijo, um beijo.